Fala galera do site Vigilante QAP, alô você! E aí, a empresa pode demitir o funcionário no período de experiência sem motivo? Fica ligado, o Papo QAP já vai começar! Salve, salve rapaziada! Eu sou o Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Pessoal, estou em casa, como muitos trabalhadores de todo o Brasil, trabalhando como home office, trabalhando de casa aqui, respondendo meus alunos, minha equipe também está em casa. Para poder aproveitar esse tempo disponível aqui, eu vou fazer alguns vídeos, quero botar vídeos todos os dias da semana, pelo menos segunda a sexta, para responder as perguntas de todos os vigilantes que colocam aqui nos vídeos. E se você tiver alguma pergunta na área de segurança privada, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu olho um por um, eu e minha equipe separamos os comentários para a gente poder estar fazendo os vídeos aqui, beleza? Então se você quiser ver o seu comentário, a sua pergunta ser respondida em um vídeo, deixe aqui a sua pergunta nos comentários que eu vou estar olhando um por um, eu e minha equipe, para poder separar a sua pergunta e quem sabe ter um vídeo aqui respondendo a sua pergunta, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou responder a pergunta do Cleiton Santos. Cleiton Santos pergunta o seguinte, a empresa pode dispensar os funcionários no período de experiência sem motivo? Qual seria o motivo para desligar o funcionário? Veja bem, tem um treinamento meu gratuito que eu coloco aqui para quem quer entrar na área de segurança privada, que eu falo sobre os três pilares para você conseguir a sua vaga de emprego, ok? Três coisas que você precisa, a primeira coisa é ter o seu currículo selecionado, ok? A segunda coisa é passar na entrevista de emprego, então você tem o currículo selecionado e a segunda é você passar numa entrevista de emprego. A terceira e não menos importante é você passar no período de experiência, por quê? Enquanto você está no período de experiência, você ainda não está com o seu emprego 100% garantido. A empresa pode sim te mandar embora a qualquer momento sem te dar nenhum tipo de justificativo, porque você está no período de experiência. E se você ainda não conseguiu sua vaga de emprego ou quer retornar para o mercado de trabalho, o link desse treinamento também que te ensina os três pilares e como você chegar nesses três pilares e passar pela experiência e conseguir definitivamente a sua vaga de emprego, o treinamento é gratuito, o link está na descrição, beleza? Então a empresa pode sim, porque esse período de experiência é um período que ela está te conhecendo, é um período necessário para a empresa saber se realmente você é capaz de fazer aquele serviço. Porque o seu currículo pode ser muito bonito, você pode ser uma pessoa que tem uma boa conversa, passar muito bem pela entrevista, mas chegar na hora de fazer o serviço lá, você não desempenha bem, você tem algum problema de convívio com os colegas, você pode ter algum problema de obedecer as regras e etc. Várias coisas podem acontecer que a empresa pode olhar assim e falar assim, poxa, esse cara aqui não está legal, vou aproveitar o período de experiência e vou demití-lo, porque ali ele não tem que pagar multa, ele não tem que pagar nada. Via de regra são 3 meses de experiência, 90 dias, mas você só vai ter o seu emprego garantido ali definitivamente quando você tiver ali passado do período de experiência, aí sim você vai estar contratado e se ela tiver que te demitir, ela vai pagar ali a multa recisória e todos os direitos que você tem. Fora isso, ela pode te mandar embora a qualquer momento dentro do período de experiência, beleza? Mas lembrando também que a empresa pode mandar qualquer pessoa embora a qualquer momento, não tem estabilidade no serviço de segurança privada, porém, quando a empresa manda embora, você depois da experiência, como eu disse, você recebe ali a sua multa recisória e todos os seus direitos garantidos. O cara que está na experiência, infelizmente, se a empresa mandou embora, pode ter sido. Por ele não ter passado na experiência, ela viu que ele não se encaixa naquele perfil que ela quer de funcionário, pode ter dado algum vacilo durante ali o tempo ou simplesmente o contrato de trabalho ali pode ter sido encerrado ou ela pode ter perdido um outro contrato de trabalho, em vez de mandar um funcionário que tem três anos de casa e está trabalhando direitinho, ela vai lá e dispensa aqueles que estão no período de experiência. Beleza? Espero que tenha respondido a sua pergunta aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre isso, coloque aí o seu comentário, o que você achou, você já foi dispensado no período de experiência, comente aí, ajude a fazer o canal Vigilante QAP, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, dê o seu joinha aí, dê o seu like, porque quando você dá o like, o YouTube percebe que você está gostando desse assunto e sempre vai estar te recomendando. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri